No próximo sábado, mais de 400 veículos que foram apreendidos em operações vão ser leiloados. Os interessados já podem fazer a avaliação e a promessa é de preços mais em conta. O leilão do Detran Amazonas é uma tentativa de reduzir o número de veículos que estão no parqueamento. Eles foram apreendidos nas fiscalizações e não podem mais ser recuperados pelos donos, porque já passou o prazo de resgate. Esse é o primeiro leilão de 2019 e a expectativa é que nós façamos cerca de 5 a 6 leilões só esse ano. Ano passado nós tivemos apenas um, mas esse ano nós reforçamos a equipe e esperamos que consigamos fazer pelo menos 5 a 6 leilões e ofertar essa condição boa à população. Os interessados podem inspecionar os veículos até a próxima sexta-feira. São 414 motos e 11 carros que podem ser arrematados por um preço simbólico. O presidente do órgão explica que os preços vão variar de acordo com o ano e as condições do automóvel. As motocicletas giram em torno de, com o lance inicial, a partir de 200 reais, variando entre 200 e 500, dependendo do modelo até um pouquinho mais. A gente passou por momentos difíceis no mercado brasileiro e aqui no Amazonas não foi diferente. O desemprego e o desânimo se espalharam, mas felizmente, ao que tudo indica, neste ano as coisas devem melhorar. O mercado varejista, por exemplo, está animado e os trabalhadores também. A crise desanimou a maioria dos empresários, mas temos uma boa notícia. Desde o fim do ano passado, o comércio varejista está com saldo positivo. Os setores que mais tiveram crescimento de 2018 para cá foram os de atacarejo. Aí, depois, vem os de utensílios domésticos e eletroeletrônicos, seguidos de farmácia. E, por último, as lojas de cosméticos. Quem sentiu no bolso a dificuldade para continuar de pé, usou como solução a aposta em segmentos diferentes. Foi o caso da Fabiana, que teve medo da crise, mas não se deixou abater. Com medo de fechar as portas, nós pensamos em nos reinventar. E vimos que o crescimento para 2019 era os produtos masculinos. A loja também deu abertura para as redes sociais, cartão fidelidade e promoções. Nessa hora, vale tudo para conquistar a clientela. A área de cosméticos todo dia se reinventa. E a gente tem que estar sempre acompanhando esse crescimento. Então, com isso, nós conseguimos atingir um público muito legal. Em 2016 e 2017, foi comum ver placas de vende-se e aluga-se nas fachadas das empresas. E como esquecer da paralisação dos caminhoneiros? A greve influenciou diretamente no mercado. Mas, no segundo semestre de 2018, começou a melhorar. E os comerciantes puderam respirar aliviados. As novidades na lei trabalhista e desburocratização do sistema de registro de empresas soaram de forma positiva. Nós tivemos aí, pela mudança da lei trabalhista, por uma série de coisas que começou a acontecer no país. Agora, no plano diretor, que desde o dia 1º de janeiro mudou-se o plano diretor da cidade de Manaus. E, com isso, a burocracia do plano de abertura de novas lojas, posicionamento de novas lojas, pagamento menos taxa, rapidez na abertura. Tudo isso nós estamos ganhando agora no início do ano. O período de fim de ano sacudiu o mercado e, logo nesse início de 2019, já são 3 mil carteiras assinadas, que veio com o reposicionamento das empresas. E, claro, a tendência é crescer ainda mais. Eu acredito que nós vamos ter um resultado maior de mais abertura de lojas. Eu gostaria até de pensar que nós poderíamos abrir, em 2019, pelo menos mais 200 lojas e conseguimos, pelo menos, mais uns 10 a 12 mil empregos de 2019. Isso é o que nós estamos brigando, isso é o que nós estamos torcendo e isso é o que vai ser o nosso ponto até o dia 31 de dezembro desse ano. A gente muda agora um pouquinho de assunto para falar de cultura, porque vai começar aquela temporada boa dos grandes espetáculos do Festival de Ópera do Amazonas. E as apresentações já começam no próximo dia 26 e vão até junho. Este ano, o Festival de Ópera vai celebrar o centenário do compositor e maestro amazonense Cláudio Santoro, que é exemplo dos outros festivais, promete grandes espetáculos de 26 de abril a 30 de maio. Teremos esse ano a Ópera Mirim, Mulheres da Ópera, o Encontro de Economia Criativa, Hernani, a Ópera Concerto e, além dela, nós teremos Tosca, teremos aí também a Ópera Alma, que vai marcar a nossa homenagem do centenário do nosso manauaro, o maestro Cláudio Santoro. Nesta edição, também vai ter o projeto Ópera Delivre, que leva apresentações de ópera a outros locais da cidade. E com uma novidade. Num outro formato, é um formato desse de circulação, onde nós estaremos nos hospitais, nós estaremos na Fundação Secom, estaremos ali nos SETs também, numa integração com a SEDUC, então ele agora está num outro formato bem mais ampliado. E toda a programação do festival, informações sobre os espetáculos e até onde adquirir os ingressos vão poder ser acompanhados por um novo aplicativo da Secretaria de Cultura. Seremos aí novos talentos que estarão dialogando conosco, através de plataformas interativas, conversando um pouco através do seu olhar, o olhar que eles perceberão através dos nossos bastidores de cada espetáculo que estaremos apresentando. E junto com o aplicativo, você pode ter também todas as informações sobre o Festival de Ópera no portal da Secretaria de Cultura. E além do Teatro Amazonas, outros espaços culturais da capital, as apresentações vão chegar este ano aos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant. Logo mais às 10h30 da noite tem a grande estreia do Top Chef Brasil com a apresentação de Felipe Bronze. Serão 16 participantes confinados num dos realities culinários mais famosos do mundo. O primeiro e maior programa de competição culinária do mundo. Top Chef. 16 participantes que já são profissionais vão ser avaliados pelos jurados. O chefe Emmanuel Bassolei e a jornalista Aileen Aleixo. Sob o meu comando, Felipe Bronze. Eles vão direto da cozinha para o confinamento. Nessa quarta, 10h30 da noite, estreia Top Chef. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem muito mais informação para você e ainda as notícias do Barezão. Agora, 7h39, o Acrítica na TV volta já.